Zé, muito bacana. O que que você achou? Cara, o que eu achei, vocês vão ver no vídeo. Você também vai ver no vídeo. Eu não vou falar, eu não vou adiantar pra você. Eu vou fazer... Tô morrendo de curiosidade. Não, mas eu tô aqui pra saber o que que você tem pra falar das nossas estradas. Então, cara, eu vou te falar o seguinte. Eu não sou um cara, as pessoas que já me conhecem, eu não gosto de falar de parte técnica, essas coisas todas. Nem de valores, né? Porque tem coisas que não tem preço. Quando a gente chega nesse momento, que a gente fala naturalmente isso, aí isso não tem preço. É quando a gente chega na excelência, não esquece de falar. Então, o que que eu posso falar? Tudo que ela pode te oferecer, tudo que a moto te oferece, preço, qualidade, sendo uma marca que cria esse pertencimento entre os amigos, que aqui a gente faz uns cafés de amanhã, temos um passeio. Eu comentei isso até no vídeo. Coisas que nós... Pra agregar, não é só a motocicleta, são as pessoas, acima de tudo são as pessoas. É o sentimento que nós temos em pilotar a motocicleta. Exatamente. Da forma mais simples e purista. Se é isso que eu gosto de transmitir pra eles, eu fico cansado de falar isso. A moto, a gente tem que sentir a motocicleta e se sentir bem com elas. Claro, né? Tem marcas que são no transporte. Exatamente. E não deixam de ser boas por causa disso. Isso. Mas tem outras marcas que já passaram de 100 anos, que elas representam muito mais do que um simples transporte. Até porque não estariam aí há tanto tempo. Claro, não estariam. A Hornefield vai fazer agora uns 120 anos. E detalhe, a única que não parou durante todo esse tempo, né? Desde 1901, ela tem uma produção ininterrupta até hoje. Pois é. Incrível, né? Nada por acaso, né, amigo? O que eu posso falar mais, fora uma frase que está todo mundo falando aí, que é somos todos nós. Esse é o motivo pra ser. Sem dúvida. A gente pegou o trânsito pra você ver. Eu fiz questão de parar lá no Soprainha e depois se você quiser até te mostra. Manda aí as imagens que vai pra todos lá. Por que eu fiz questão de parar lá? Por que a moto é tão equilibrada e leve que ela tem um flowing. A gente não fica preso no trânsito, o motor não esquenta. Isso, eu chamei atenção agora pra zero calor. Zero calor danado aqui. Deve estar perto dos 40 graus. Eu parei ele no Soprainha, porque é o que eu acho mais tradicional do surf, da galera das antigas que tem. E quase todos eles compraram em Malaya. Porque é fácil de você botar o rec de prancha e é fácil de você chegar nos picos de surf mais difíceis. Exatamente. Então, dentre todas as vantagens e qualidades que ela tem, eu só posso falar isso, que somos todos nós. E você esqueceu de um pequeno detalhe. A qualidade de construção, made like a gun. Então, essa frase, essa frase da Royal, made like a gun, que é feita com uma arma, é porque a Royal Enfield começou com a fábrica de armamento. E o Royal, tudo que é de qualidade, leva à chancela da rainha. Por isso tem Royal Navy, Royal Army, Royal Air Force. Então, é Royal Enfield, o que é a chancela. É a realeza. É a realeza. Isso é uma atitude. Então, o que eu falo, você pode ser o que você quiser. Seja Royal. É isso aí. Empresado, eu quero te agradecer demais a oportunidade que você deu. Muito obrigado. Sucesso para você aí. Você não precisa disso, que você é o cara. Entendeu? E, pô, estou muito satisfeito de poder fazer esses testes da Royal. Obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. Essa fera aqui é meu amigo há tantos anos que eu tenho vergonha até de falar. Tudo que ele fala e faz tem grande propriedade, com grande responsabilidade. Sou fã desse cara aí. Obrigado, obrigado. Se inscreva no canal aí. Que coisa tá, ó. Somos todos Royal. Somos todos Royal. Então, eu hoje tô aqui pra levar pra vocês, vou fazer uma apresentação aqui pra vocês da belíssima Royal Anthony Himalaia. Eu, pelo que eu pude perceber aqui, eu tô chamando ela de Trail Retro Chic. Eu achei que encaixa bem nessa moto. O que que eu achei bacana nessa moto? Pra começar, o estilo dela. O estilo dela é um estilo retrô, como todas as outras Royal Anthony. Um estilo tradicional que eles fizeram uma versão Trail. Então, eu achei que encaixou bacana esse estilo, né? Nesse tipo de motocicleta. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês um pouco mais de perto da moto. Então, me impressionou já bastante o acabamento dessa moto. O custo-benefício dessa moto me impressionou. Porque o que ela te entrega, o acabamento, todos os filtros que essa moto tem. Pra começar, ela não é uma moto leve. Ela pesa 185 quilos. Ela tem o quadro todo em aço. Quer dizer, é uma coisa, como diz aí o lema da Royal, made like a gun. Então, é uma coisa robusta, uma coisa feita pra aguentar, pra durar. Então, ela tem o quadro todo de aço. Ela tem um motor aqui de 411 centímetros cúbicos. É uma 400 monocilíndrica. Esse motorzinho aqui gera 25.4 cavalos. 3.2 quilograma força metro de torque. Ele é refrigerado a hora. E tem um radiador de óleo aqui. Essa moto, ela conta com freios ABS de duplo canal. Ou seja, nas duas rodas. Ela tem aqui uma suspensão dianteira de 200 milímetros. Ela tem um freio aqui italiano de pistões duplos. Aqui atrás, ela conta com cavalete central e cavalete lateral. Isso aqui é ótimo, principalmente se tratando de uma moto de treio. Pra você ter a possibilidade de poder limpar a corrente, consertar um pneu, trocar um pneu. E mesmo estacionar em algumas situações, o cavalete central ajuda bastante. Ela tem aro 21 na frente, com pneu Spirelli MT60. Atrás é aro 17. Tem configuração de treio. E a suspensão traseira é de 190 milímetros. Então ela tem, assim, uma capacidade off-road muito bacana. Ela já vem aqui com o bagageiro, pra você colocar o baú aqui. E, chegando mais perto, por favor, o banco aqui, ó, eu gostei muito dessa espuma. Ela tem uma densidade excelente. Parece até um banco de gel. Não sei se é gel. Me parece até que é, tá? E tem, assim, é tipo uma camurça, tipo um alcântara isso aqui. Gostei muito desse tecido aqui. Uma pintura de muito boa qualidade. É, o painel, é um painel bem completo, tá? Um painel bem legível. Ele tem essa configuração aqui mais alta, tipo o Moto Enduro, né? Como as KTM, a própria XT660 Tenerê, né? Eu gosto, me agrada esse painel aqui mais alto. Esse parabrisinho aqui, que corta o vento na medida certa, consegue jogar pra cima do capacete. Mas não deixa de te refrigerar nesse calor que nós temos aqui no Rio de Janeiro, ou em outros lugares aí. Então, é uma moto essencialmente honesta. Não só no custo, como na qualidade, na robustez e na marca, né? Uma marca de mais de 100 anos. É a moto mais antiga em fabricação, ininterrupta, né? Começaram fabricando armas, depois bicicletas e motocicletas. Ela já veio com esse protetor aqui também. Eu achei um detalhe bem bacana também, né? Além de ser bonito, né? Tudo de qualidade, uma boa pega aqui. Ebreagem não é hidráulica. Não tem regulagem aqui pra você, a distância aqui da tua mão, mas achei legal. Eu tenho a mão até relativamente grande. Eu achei que peguei com folga aqui. Tem os espelhos tradicionais aqui, bem bacana. Como eu disse, é um visual bem bacana. É uma trail retro chique. O que mais que eu posso contar pra vocês aqui? Ah, ela tem os faróis ainda? Claro, isso é uma moto retro. Ela é trail, mas é retro. Então ela não conta com nada de LED, nada disso. É tudo na lâmpada mesmo. Todos os faróis são de lâmpada. O farol dianteiro também é um farolzão redondo aqui. Mantendo o estilo dela, né? O farol redondo com lâmpada halógena. Enfim, é a moto pra quem gosta de moto. Sem perfumaria. É a pureza, vamos dizer assim, a essência da motocicleta. Então, eu vou fazer agora pra vocês o que pra mim é a melhor parte. Que é andar na motocicleta. Então, aguardem aí o próximo vídeo. A gente andando nela e nas outras. Essa moto aqui, ela tem 400 cilindros. 411 cilindrados, para ser mais exato. 24 cavalos. Ela tem 200 milímetros de curso na dianteira, na suspensão. E 190 atrás. Bem bacana a moto trail. É mais uma equação aqui, bem honesta da Royal. Tem uma trail. Por um custo bem interessante. Uma 400 cilindrada. Monocilíndrica. Também conta com toda a tecnologia. Freios ABS. E se tratando de uma moto trail. Eles fizeram aqui o certo. Coisa que eu já contei lá no vídeo da DV. Aliás, quem não viu, vai lá ver. Se o ABS faz falta na roda traseira da nova scooter da Honda, a DV 150. E eu falei isso. Exatamente o que a Royal fez. Ela colocou um botão aqui no painel. Se você precisar fazer incursões fora de estrada. Você desliga o ABS. Simples assim. E é fundamental você desligar o ABS fora de estrada. Se é muitas situações, você precisa fazer derrapadas descontroladas. E você precisa apertar o freio para jogar a sua traseira. Como também não tem que ter controle de tração nessas horas. Você também, do mesmo modo, você precisa dar motor na moto. Para você fazer a traseira derrapar. Então, parabéns para a Royal. Um simples botãozinho que resolveu tudo. Como uma legítima moto retrô, mas com tecnologia. Em vez de eles colocarem o GPS. Tem uma bela bússola no painel. Extremamente funcional. Uma bússola eletrônica. Eu gosto muito desse estilo de painel levantado assim. Tipo moto enduro. KTM. A própria XT 660 Tenerê. Acho muito bacana isso aí. Visibilidade excelente. Parabrizinha, já senti aqui que corta bastante o vento. Joga para cima aqui da cabeça. Mas, ainda assim, deixa entrar um ventinho fresco. Bom, o que eu já posso dizer para vocês aqui. É o seguinte. Banco maravilhoso. Que banco macio, gente. Olha, que espuma macia. E você entra na moto e tem a proteção aqui por cima também. Você fica muito bem sentado. As pernas bem encaixadas no tanque. Posicionamento delicioso aqui. Pedaleira também certinha aqui. Numa posição confortável. Não é recuada. Muito legal. Muito legal essa motoca aqui, viu? Câmbiozinho também preciso, gostoso. O motinho está bem refinado, viu? Todas as Royal. Está me agradando muito. Está passando uma impressão de qualidade. Pegadazinha do freio dela. É um pouco... Opa! Travessando a faixa, pessoal. A pegada do freio dela é um pouco mais esponjoso do que a da outra. Claro, a outra também imprime muito mais velocidade, né? Mas é aeroquipe também, ó. Ele é mais... Não é tão preciso quanto a da outra. E também não tem necessidade de ser, né? Isso aqui é outra proposta. Anda menos. Né? Ó. Freia muito bem. É outra... Pressão aqui no freio. O motorzinho é torcudo para... Para 400 cilindradas, pô. Tem um ótimo torque. Meu balançozinho é boa. Boa moto. Bom equilíbrio. Claro, nós não temos o motor dessa aí, né? Aliás, uma boa ideia, hein, Royal? Valeu aqui já querendo me meter nos projetos da Royal. Mas uma moto trail com esse motor aí da Interceptor iria ficar bem interessante, hein? Olha aí, ó. Seria uma ótima ideia. Ia combinar muito bem. Olha, eu tô gostando bastante de andar na Himalaia. Dispensão... Dispensão... Filtra... Tudo... Bom torque. Câmbio também bem escalonado. Aqui tá mandando 80 aqui com giro bem baixo. Motos de vibração nenhuma. Tem um ótimo porte. Mais uma vez, eu tenho um metro e oitenta. Fico muito bem sentado. Apoio os pés com folga no chão. Que é bom que ele tem um rebaixo, assim. E olha, a espuma... A espuma dele aqui é... Perfeita. Uma densidade ótima. Aí, ó. Vai filtrando tudo que é buraquinho no chão. Vantagem da trail, né? Aro 21 também na frente, né? Tá engolindo tudo que vem pela frente. Uma delícia. Essa moto ganhou esse nome de Himalaia. Por conta das montanhas do Himalaia. E as dificuldades encontradas, né? De andar por lá. Então, ela foi... Pensada exatamente pra isso. Pra você ter uma moto pra qualquer caminho. Pelo que eu pude perceber aqui, ela cumpre o que promete também. Por um custo bem interessante. Delicioso. Delicioso. Afunda pouco na frenagem, ó. Não afunda muito, não. Uma suspensão de 200 milímetros é acerto de suspensão. É aquilo que eu falo. É firme, mas sem ser duro. No caso aqui, ela é até mais macia do que firme. Ela é bem macia. Olha o meu freio. Ótimo freio. ABS também pouco intrusivo. Bem equilibrada, né? Muito levinha pra manobra. Tô gostando muito dos produtos da Royal. Ó, vamos ver esse buraco aqui, ó. Aí. Ignora o buraco. Isso é muito bom. Poder filtrar essa... Essa buraqueira do dia a dia. Isso dá um conforto. Agora, engraçado que essas... Interceptor GT também filtram. Olha a suspensão como é que trabalha. Olha lá. Olha que interessante. Olha lá. Trabalha muito bem. Olha. 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 Gostei dessa retro... Trail chic. Muito legal. Motor bem elástico. Bem elástico. Ela tem uma configuração assim de relação de câmbio. Tudo voltado pra uma estrada mesmo. É uma moto estradeira. Ela não tem... Não vai esperando o comportamento agressivo de... Não. Ela tem um comportamento de... Vamos dizer, uma configuração assim mais pra big trail. Entendeu? Motor elástico. O câmbio elástico. Anda num giro baixo. Muito legal. Como eu gosto. Panelzinho bem legível. Pelo aqui no trânsito. Passa muito bem. Sem problema nenhum. Moto agradável pro dia a dia. Olha. Nós estamos aqui... Sei lá. Não sei se aqui tem temperatura. Mas nós estamos aqui... Num calor danado. Ele tá beirando os 38 graus. 39. Não vem calor nenhum pra tuas pernas aqui. Nenhum. Nenhum calor. Tô aqui super confortável. É uma moto refrigerada. A ar e óleo. Tô sentindo zero calor aqui nas pernas. Isso é muito legal. Aí se precisar andar, ela anda. Bem ráio. Passa muito bem pelo trânsito. Olha. É uma moto excelente pro dia a dia. E pra viajar também. Porque o conforto que você tem aqui. O motor não falta. Torque também tem. Quer dizer. Excelente pro dia a dia. Excelente pra quem tá começando. Excelente pra quem quer ter outra moto. Entendeu? Às vezes você tem uma esportiva. Ou tem uma moto... Ou mesmo uma Harley Davidson. Também é uma moto... É... Uma marca centenária. Também aí. Ai não. Se tem uma moto... É muito grande pra andar na cidade. Pô. Essa moto aqui tá perfeita. Pra você ter como segunda moto. Perfeita. Eu tô surpreso aqui. Que tem calor zero. Saindo aqui do... Nada. Muito bom. Tô gostando muito da Himalaia. Uma moto boa também. Pra quem quer aumentar de cilindrada. Tá ali na... Na 160. 125. 300. Já é o início aqui pra você começar na... No mundo das Big Trail, por exemplo. É uma moto divertida. A moto... Você vai aprender muito com ela. Como é uma moto relativamente leve. E olha. Você fica muito bem sentado aqui. Como eu falei, ó. Eu tô com o meu pé aqui. Chega a perna tá arqueada. Tá sobrando o pé aqui. Tem 1,80. Eu acredito que os mais baixos aí. Não vão ter problema nenhum de andar nessa moto aqui. Então é uma moto legal também pra você... Iniciar nesse mundo das Trail aí. Das Big Trail. Excelente moto. É uma escola isso aqui. Pra você andar fora de estrada. Aprender. Muito bom o balanço dela. Muito... Muito equilibrada. Ela tem realmente centro de gravidade baixo. Que torna a moto muito equilibrada. Muito bacana. Olha. É uma moto que atende aí o... O range de... De motociclistas. Do iniciante. Do experiente. Do cara que quer ter outra moto. Pro dia a dia. Pra viagens. Moto excepcional. Vai aí. 120. Sem problema algum. Ficou com bastante vigor. Gostei da moto. De volta aqui a Royal Enfield. Mais uma vez quero agradecer aí o Zé Roberto. A Royal Enfield do Rio de Janeiro. Pela gentileza de me emprestar... Me emprestarem as motos. Opa. Pra fazer o teste aqui. Em toda a linha da Royal. E foi uma grata surpresa. Todas as motos aqui. Gostei muito da qualidade. Qualidade de construção. Qualidade de ciclística. Comportamento dinâmico. De todas elas. Gostei bastante. Como diz meu amigo Zé Roberto. Somos todos Royal. Abraço.